Vem pra cá, vem pra cá, informação ao vivo, vamos direto para o Jacintinho, porque parte de uma casa desabou. O William Stavares já está no local, vai nos trazer detalhes a partir de agora, o que aconteceu, WT. Verdade, Tiago, com as fortes chuvas que caíram na noite desta segunda-feira, parte dessa casa que fica localizada aqui no Jacintinho, na rua Santo Antônio, acabou desabando. Podemos acompanhar essa fita zebrada aqui no local, que foi isolado, alguns moradores ajudando o inquilino dessa casa. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele e a gente vai falar agora com a dona Petrúcia. Dona Petrúcia, a senhora viu quando tudo isso aconteceu? Bom dia. Vi, eu vi, era seis horas da noite. Eu estava aí conversando com mais três pessoas, aí que quando eu entrei já vi o estrala, aí quando eu saí já vi a minha vizinha ali caída, as outras gritando, ela ainda cortou dois dedos. Rasgou assim dois dedos. Aí ela ficou ali passando mal e eu fiquei desesperada aqui no meio da rua, gritando. Aí nisso chegou a defesa civil. Aí eu já fui logo arengando com eles. Eu disse, olha aí, tá vendo? Eu não disse a vocês que a casa ia riar para o lado de cá, e vocês dizendo que a casa ia riar para o outro lado. Aí eles, não, tenha calma, tenha calma. Aí eu fiquei em desespero, não tive condições de dormir na minha casa, porque em tudo que tapou aí a água invadiu a minha casa. A minha casa está só lama, perdi minhas coisas, né? E há muitos anos que eu venho apelando para a prefeitura vir ajeitar isso aqui. E a prefeitura nunca veio ajeitar. Agora ontem foi que um rapaz da prefeitura veio ontem de manhã e disse que ia ver o que era que ia fazer aqui pela gente. O que veio foi a defesa civil tirando o que eles tiraram da minha casa. Eu não vou sair, porque a minha casa não está em perigo. O perigo todinho foi essa daí. Agora por quê? Porque taparam o esgoto. Eu sempre avisava, minha gente, não tapa aqui esse esgoto. Não tape, porque isso aqui vai atingir a gente. Mas vem gente da feirinha com metralha. Esse menino aqui sabe, ele é quem faz o serviço aí. A proteger a casa da gente. E aconteceu isso ontem. Muito obrigado, dona Petrúcia. A gente sente muito pelo que aconteceu. Só para situar a casa da dona Petrúcia, é justamente essa daqui. Essa amarela. E a casa que desabou foi essa que fica bem do lado da casa dela. A gente vê por aqui muita telha, o resto da parede, pedaço de madeira. Fica bem nessa parte aqui, nessa região de encosta. E olha só a situação por aqui. Parte da casa que caiu, a barreira logo aqui nesse outro ponto. O risco que foi vivido pelo morador dessa casa. Olha só que cenário aqui em cima. A madeira, a parte da casa também desabou. Boa parte dessa casa caiu com as fortes chuvas de ontem à noite aqui na capital. E a casa da dona Petrúcia, essa daqui, ela reclamou que quando caiu, também acabou entrando água na casa dela. A gente vai aproveitar rapidamente e caminhar aqui para tentar falar com o inquilino dessa residência na rua Santo Antônio. Ele está logo aqui nessa parte, o seu José Cícero. E o estrago, é como vocês podem acompanhar, chama muito a nossa atenção. Todo o estrago que foi deixado é por esse desabamento. E pelo que nós podemos acompanhar, essa outra parte, essa outra estrutura da casa também pode desabar. Quem mora aqui nessa casa fica assustado com toda essa situação. A gente vai subir aqui para entrar na casa, no que ficou da casa do seu José Cícero, chama bastante a nossa atenção. São pessoas que vivem nessas áreas de encostas, que sempre pedem o apoio do poder público para uma manutenção, para que tudo seja realizado com antecedência, porque quando a chuva vem, os estragos ficam. A gente vai pedir licença, seu José Cícero. Aqui foi o que sobrou da casa do seu José Cícero. Ele conseguiu juntar alguns móveis. Aqui a gente vê a outra parte do cenário que acabou caindo. Seu José Cícero, quando aconteceu esse desabamento? O senhor estava em casa? Eu tinha saído para a rua, logo cedo, a TV Pai Estrada esteve aqui. Aí, filmou também aqui, ali embaixo também, olhou. Aí, chegou a gente e disse, olha, essa barreira, cuidado que se esse... E eu desconfiado também, que eu digo, essa coluna que está aqui, está surta, está em cima de um monte de terra, aí estava a coluna, né? Aí eu digo, se essa barreira aqui desabar, que essa montanha desabar, e a coluna vai quebrar, que não vai aguentar o peso, que não está com amarração, né? Aí eu peguei e saí, fui para a rua. Aí quando eu vim da rua, eu fui comprar um café, comprar umas coisas. Aí eu cheguei e fui aqui, aí botei na cozinha. Aí logo cedo eu tirei a geladeira, estava na cozinha, tirei a geladeira, tirei esse fogão e o bujão. E eu tinha mais dois fogões, um de seis bocos, um de cinco e esse de quatro. Aí eu tirei e digo, peraí, já que está aí, aí eu vou tirar, tirei a geladeira sozinho, aí botei aqui, nessa outra aqui na frente, ali é o banheiro e ali era o bujão. Aí eu botei ali, aí tirei o fogão, aí botei lá também. Aí quando eu vim, aí demorou, quando eu vim da rua, quando eu cheguei em casa, que tem o café, quando eu dei fé, eu cheguei para aqui, não passou cinco minutos. Aí vim, desabar. O senhor estava na sala? Estava aqui na sala. Aí Sofia, daqui, abriu a porta aqui e saiu para fora. Aí o pessoal estava gritando ali. Aí eu fiquei aqui, aí depois eu peguei a geladeira, eu tinha que ir para cá para a frente, tem o fogão aqui, aí o povo chegou a despesa civil, chegou... O senhor foi a Brasquei, parece, um bocado. A semifra, não? Sim. Chegou de noite, aí tirou foto, conversou com a gente tudinho. Aí disse, eu para mim, que ele ia só diminuir a parte da... A defesa civil isolou a casa, seu Cícero? Hum? A defesa civil isolou, é seguro ficar por aqui? Não, não, porque ele isolou aí, eu para mim, que ele não ia derrubar aqui, né? Mas veio com as cavadeiras, quebrou tudo aqui e pronto. E as minhas coisas aqui dentro, porque ele disse que nem ia quebrar. Nem ia quebrar, ele deixou eu tirar as coisas para poder quebrar, né? A defesa civil pediu para o senhor sair da casa? Pediu, eu saí, eu fui dormir na casa do meu sobrinho. O senhor está só tirando o que ficou? Tirando o que ficou, é. A gente antes tinha um bocado de relógio, mas os homens me engancharam no relógio. Até a defesa civil, digo, olha, tem uns quatro relógios bons aí, caro e está... Aí eu fui para casa, a casa estava inteira. Aí depois chegou com a cavadeira, eu estava um pouco mais, eu disse, ó, já quase 11 horas da noite, quase meia-noite. A casa caiu, mas o quê? Foi a cavadeira, quebrou, empurrou tudo para aqui para dentro. Aqui dentro tem uma cama box aqui, tem um bocado de páscoa com a blíbia tudo, tem essa cama box aí, um bocado de coisa. Seu Cícero, muito obrigado, viu, pelo apelo do senhor. A gente espera que essa situação seja resolvida. A defesa civil municipal isolou o local, pediu para o seu Cícero ir para outra casa. A gente entende de perto o sofrimento dessas famílias, principalmente quando chove aqui na capital. Ele está juntando o pouco que ficou com esse desabamento. Ele também acabou perdendo alguns pertences sobre isso. E a gente fica o sentimento, não é, Papito? De tudo aquilo que a gente tem acompanhado aqui no Balanço Geral. A gente sempre mostra nessas áreas de encostas os riscos que a população vive quando chove. A situação é essa. Eu volto com você. E olha, tem um detalhe muito importante aí, WT, porque ontem a TV Pajussara, no Fique Alerta, no horário do meu querido Wilson Júnior, esteve exatamente na casa desse senhor aí, mostrando a situação do perigo iminente. Essas imagens são os de ontem. A população já assustada com alguns desabamentos, com alguns deslizamentos. E aí, às 18 horas, por conta da chuva, de fato, a casa desabou. Então, não foi por falta de mostrar a realidade. Quando eu vi a imagem da casa completamente destruída, está aí, ó. Essas são imagens de ontem. Imagens de ontem. Olha aí, ó. Olha o perigo que estava. Não tinha desabado ainda. Isso foi por volta de 13 horas. Antes das 13 horas, né? De uma da tarde, quando foi às 18 horas, com a chuva que caiu, né? A casa não resistiu exatamente a esse aguaceiro que está caindo aqui em Maceió. Ou seja, foi apenas em um dia. Em um dia, a chuva já causou vários estragos na cidade. O repórter Alan Garcia esteve ontem conversando com a população. Estava todo mundo, realmente, muito com medo. E a situação é essa. E hoje, né? Eu tive uma sensação agora, ao ver a casa completamente destruída, parecia que a gente estava vendo imagens da guerra, né? Porque só se fala da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Só se liga a televisão, só guerra, 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 guerra. Mas esquecem que o povo brasileiro vive a sua própria guerra todos os dias. Essa guerra aqui, ó, a guerra da desumanidade, a guerra da falta de respeito, a guerra da negligência, né? Esta é a nossa guerra diária que permanece por anos e anos e anos condenando toda a população pobre desse país, toda a população pobre desse Estado, lamentavelmente.